O agente que auxilia a vítima a se autoexecutar ou se automotilar, ele não pode, em hipótese alguma, praticar ato executório. Vou repetir pra vocês. Ele não pode, em hipótese alguma, praticar qualquer ato executório sob pena de responder pelo crime de homicídio. Então, auxiliar é um cara que é secundário. Ele é coadjuvante, ele diz, tá aqui a arma, toma, te vira. Tá aqui a corda para você amarrar e se enforcar. Não, o cara vai e amarra, rapaz, eu não tô conseguindo pular do banco não, tô nervoso. Puxa o banco pra mim, pra que ocorra a tração do laço. Aí eu disse, pois não, puxa o banco e cerra teu executório. Eu tenho que dar para que ele faça todos os atos passíveis, aptos a resultar na morte dele. No caso do suicídio, tranquilo? Eu não posso, em nenhum momento, ajudar na execução. Eu não posso, em nenhum momento, ajudar na morte dele. Eu não posso, em nenhum momento, ajudar na morte dele. Eu não posso, em nenhum momento, ajudar na morte dele. Eu não posso, em nenhum momento, ajudar na morte dele.